Fala galerinha, beleza com vocês? Vamos de fofoca! Acabou de sair aí, ex de Tom Veiga, o Louro José aí fala sobre herança Metade de tudo é meu, tá? Por mais que eles não estivessem oficialmente juntos na época da morte Ela ressalta que o casamento nunca foi dissolvido, tá? Ela foi casada com eles por quase 15 anos e estavam pensando em voltar, tá? A Alessandra, ex-mulher de Tom, que morreu em novembro de 2020 Falou sobre as críticas aí que tá recebendo sobre a partilha de bens, tá? De acordo com ela, que atualmente mora nos Estados Unidos Eles estavam projetando voltar sim a relação Estavam conversando por telefone e mantendo um relacionamento à distância, tá? Chegaram a dizer que a gente ia se casar na semana seguinte à morte dele Mas não é verdade Não se pode marcar o casamento sendo casado, relembrou a ex-mulher Evidenciando que ambos tinham vontade de reviver o romance Questionado sobre as críticas, sobre a herança aí, galera Ela é enfática Tudo o que tem de bem material, a metade é minha Porque desde quando a gente se divorciou em 2018 Não resolveu Nada foi dividido Não foi dividido nada Ela, gente, é mãe de quatro filhos dele, tá legal? Um grande beijo pra vocês E até mais Se inscreva no canal E deixe o like Aqui E depois Aqui